Então, eu estava procurando um presente de casamento na internet e, de repente, eu pus no computador vagas para pediatra, procurando vagas para pediatra. Estava meio triste em Catanduva, meio desanimada, porque Catanduva é uma cidade universitária, tem faculdade de medicina. Então, onde tem faculdade de medicina, os médicos sobram, diferente daqui, né? Então, eu me senti meio que sobrando, não que eu não tivesse um bom consultório, não que eu estivesse bem lá, mas estava faltando algo para mim. Eu não estava me sentindo, assim, preenchida em realizar e fazer a diferença, tanto a diferença. Daí, eu pus brincando no computador e apareceu o São Sebastião. Eu nem conhecia, nunca nem tinha ouvido falar e sempre pinquei a vida inteira que eu ia morar na praia quando ficasse velha. Sempre falei isso, ah, quando eu ficar velha eu vou morar na praia. Eu sempre falava isso, né? Era uma frase minha. E, de repente, no outro dia eu peguei o telefone de São Sebastião, entrei em contato com o hospital e desliguei, nem me preocupei, né? À noite eu recebi um telefonema no consultório, minha secretária me deu um retorno e que iriam me ligar de novo, da cidade de São Sebastião. Que nem diz ela, da cidade com nome de santo. E aí eu falei, ah, mentira, vocês acham que vão ligar oito e pouco da noite? Não, nada. Oito e meia da noite o doutor Arquimedes me ligou, que era o diretor técnico do hospital, e falou comigo tudo. Aí eu falei que eu queria dar plantão. Aí quando eu falei onde eu morava, ele falou, pelo amor de Deus, muito longe, dá quase 800 quilômetros daqui, né? É Mário por aí, né? Aí a gente, eu falei, não tenho condições de dar plantão nessa distância. E aí ele falou, mas eu aceito proposta, eu falei pra ele, né? Daí dois dias ele voltou a ligar, né, o Tinho, insistindo comigo. Eu falei assim, esse homem tá me instigando. Falei, vamos. Ele falou, vem aqui conhecer. E eu vim, marquei no dia 17 de janeiro, isso era dia 11 de janeiro, que a gente se conversou, acho que dia 5, 6. No dia 17 de janeiro eu vim pra cá, não contei pra ninguém, falei que teoricamente eu ia passear, tirar férias. De repente, desci, cheguei, ia ter uma reunião dos pediatras. Eu participei da reunião, primeiramente fui muito bem acolhida aqui. Na época eu tava Márcio Tenório, Barbone, tudo que muito bem me acolheu, o doutor Arquimedes. E fui recebida, assim, parecia que eu era da cidade, foi muito legal. E aí, à tarde, participei da reunião dos pediatras. E a colega mostrou a escala pra mim, que tava muito defasada, faltando pediatra. E eu fui e falei, coloca meu nome. Ela falou, mas começa dia 1º de fevereiro. Eu falei, estarei aqui. E no dia 28 de janeiro, nós mudamos, com cara, coragem, uma palha cheia de coisa, com duas filhas. Não tinha dois cachorros. Tínhamos dois ventiladores dentro do carro. Que era a temporada que eu nem sabia, né? Cheguei num tempo doido. E fui super bem acolhida no hospital. E tô aqui até hoje. Me senti em casa, me senti familiarizada. Parecia que eu já era daqui, parecia que eu já era do hospital, sabe? Foi muito gostoso. A única coisa é que eu não tinha toda a estrutura de hospital que eu tinha na minha cidade, né? Mas, assim, me sinto realizada aqui. Tô há 12 anos e tô muito feliz aqui. Porque aqui tem falta de médico, né? Então, pediatras mesmo são poucos, né? Então, eu me sinto realizada aqui fazendo a diferença. E esse vazio que sentia antes foi preenchido agora? Preencheu, bastante. Eu brinco que foi Deus que me trouxe pra cá. Então, ele tem um bom motivo. Sim.